Empresários de Pato Branco foram convidados para conhecer a estrutura das unidades do Sesc e Senac no município, situados no bairro Bortorte e que atendem com seus programas e cursos a comunidade local. No Senac, conheceram a estrutura de cursos como Radiologia e Gastronomia, além de uma dezena de outros que são oferecidos à comunidade conforme a demanda requerida. É importante que os contribuintes da Fê Comércio, que eles conheçam toda a estrutura e possam usufruir. Hoje o Senac é referência no ensino profissionalizante, vai executar até o final do ano mais de 90 mil horas de cursos gratuitos, envolvendo diversas áreas e o Sesc faz um trabalho fantástico também junto à população. E a gente fica feliz em receber esses empresários porque é deles e sendo deles todos os funcionários dessas empresas podem usufruir juntamente com a comunidade. Conhecer a infraestrutura do sistema S em Pato Branco foi o objetivo deste trabalho. Uma infraestrutura na área do ensino profissionalizante ou mesmo no sistema de academias aqui do Sesc, que é disponibilizado para a comunidade e em muitos aspectos de forma gratuita. Para os empresários o apoio das duas instituições é importante, principalmente no quesito de formação de mão de obra. São vários cursos que o Senac e o Sesc oferecem várias possibilidades para a população e realmente em várias áreas possibilidades para pessoas mais jovens ou até mesmo de baixa renda que estão tendo oportunidade de ter uma formação adequada.